É difícil expressar É difícil definir Sobre um Deus que me faz muito feliz Sobre um Deus que me faz muito feliz Quando Ele opera Eu fico a imaginar O quanto esse Deus pode me amar Porque Ele tem o poder Para curar Se Ele prometeu que não vai nos deixar Eu te agradeço, meu Deus Por ter me escolhido Pois o Senhor és meu amigo Obrigado por não me deixar Eu te agradeço, meu Deus Por ter me escolhido Pois o Senhor és meu amigo Obrigado por não me deixar Vacila Vacila É difícil expressar É difícil definir Sobre um Deus que me faz muito feliz Sobre um Deus que me faz muito feliz Quando Ele opera Quando Ele opera Para curar Se Ele prometeu Que não vai nos deixar Eu te agradeço, meu Deus Por ter me escolhido Por ter me escolhido Por ter me escolhido Pois o Senhor Senhor és meu amigo Obrigado por não me deixar Obrigado por não me deixar Obrigado por não me deixar Vacila 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 O que é isso?